Um foragido da justiça pelo crime de furto que circulava tranquilamente pelas ruas do bairro Nossa Senhora das Graças em Governador Valadares foi preso pela PM. A prisão faz parte da Operação Mateus 5.9, realizada pelos militares da cidade. O cabo Marcelo Jorge participou da ocorrência e traz outros detalhes pra gente. Isso, realizando a nossa incursão no querosene, nós deslocamos logo depois pro bairro Carapina, local conhecido como Buracão. E nós percebemos que esse indivíduo, ao nos avistar, ele havia mudado de direção e acelerado o passo. No momento que ele foi alcançado, foi abordado e ao ser consultado no sistema Copom, tinha em seu desfavor mandar de presídio. Por não ter retornado pro presídio. Doutoramente, Polícia Militar fazendo incursões, abordagens, consultas. E sempre que Deus nos ajuda, a gente consegue limpar a cidade dessas pessoas que precisam retornar pra poder pagar as suas penas.